Saudações pessoal, estamos aqui no posto da Avenida Sumaré Vai ter o primeiro abastecimento do dia da gasolina sem imposto Vamos acompanhar junto com o Movimento em Direita Brasil, Instituto Mises Vamos lá Gasolina hoje galera, de 3,9 por 1, 4,7 Essa diferença aí é a diferença do valor do imposto galera Estão liberados aí, um pouquinho mais de 20 litros por carro, só para arredondar o troco Vamos lá A diferença galera, é o tanto que vai de imposto esse governo composto Então vamos lá, vamos lá e vamos lá Pala, nossa! Se o que está aqui, é isso aí, vai né Olha galera, 20 litros e 57 20 litros e 590 Foi 30 reais, galera É isso aí galera Vou acompanhando aí o evento A parte aqui da Avenida Sumaré Foi a primeira vez que o mundo acompanha o evento De 3,9 por 1,45 Forte abraço, valeu!